Música Vem a batida pra dentro, o Dario dizia, a bola vai passando, o Marinho pegou, a bola vai entrando GOOOOOOOL do Perinthians! Marinho, zagueiro! A bola foi passando por todo mundo Marinho meio desajeitado, deu um goleio A bola foi entrando, um zagueiro do Paraná ainda chegou a atirar Mas o Bandeira do lado de cá, imediatamente levantou a barreira, correu pro centro Música Música Carlos Alberto mandou pra área, olha a cabeçada, é gol GOOOOOOOL do Corinthians Marinho Olha a bola cruzada, vem na área, o toque de cabeça É gol GOOOOOOOOOL do Corinthians Marinho, tão criticado, tão vaiado, agora é aplaudido pela Fiel Música 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 Música